E aí Começa a gravar, falta 7 Mano velho, aquele cara tava realmente de hack, você viu eu combei ele pra caralho, deu uns 10 hits nele, tá ligado? Tô vendo que aquele lixo não morreu, você não entende? Mano, tava com ele demais, ele não morria nunca Oi? Aquele cara não morria nunca Eu sei mano Eu combei ele também pra caralho, aí eu comecei a combar ele e começou a comer o bagulho Aí tipo, consegui combar demais, aí ele... Aí tipo, depois que eu combei ele, tipo, chegou um cara e me deu um hit, morri Me vem, cê é louco Tá Vou pular pra cima já Eu também Deixa eu calvar um buraco Eu quero que ninguém me derruba nessa neve Aqui também não Não me derruba ninguém, pelo amor deus, tô quase chegando lá Velho, vamo fazer o seguinte, vamo dominar o meio, tá? Pesso Mano, tipo, o que deve acertar? Entendi Mais 64 Nossa, eu sei que eu tô... essa espada é level 80, mano, pode vir até... Mas coisa boa É, 64 É, ela abriu a pestana Imagina que eu tô level 80, essa espada que pode vir Tenta ir pro meio acertar, mano, que é difícil esse mapa acertar, né? Tem muita coisa Caralho, vai, 3, 2, 1, vai Fui, 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 fui Caralho, caralho, mãe, fui Foi lá embaixo Fui eu Eu também fui embaixo Fuguei, fuguei, fuguei Só pra cá, pra trás Protege Ele tá me protegendo Calma aí, calma aí, não dá, não dá Calma aí Caralho Aí, consegui Me ferrei Sai Caralho, eu não vi Morri, morri, meu coração Não, não, não Meu coração Eu te amo Caralho, hack da porra Ele me matou de lado Ele me matou de lado Ah, morri Escutou de merda Cara, escroto Meu Deus do céu Ele lhe dava tirar muita vida Tipo, eu tava aqui, ó Eu tava aqui em cima dele É isso aí, galera Deixa aquele like, favorito Esse foi um vídeo curtinho Que eu gravei há muito tempo atrás Só de zoeira mesmo Mas é isso aí Tamo junto Vamos deixar E é isso aí, Tani Falou, gente O canal do Tani vai tá na descrição Não sei porquê Sendo que foi o Mark Porque eu quis É O Mark que tá participando do vídeo Mas o Tani tá aqui Então, sei lá Falou e fui E aí